Por que? Ele tinha ensaiado várias vezes. O cara entendia como funcionava o sistema de entrevista forense. Entendeu? Entendeu? Eu sei que o cara vai perguntar isso, isso, isso. E aí na época meus professores, observando o caso, falaram Cara, pergunta pra ele qual a cor da cueca dele, quando tu voltar na sala. Cor da cueca? Pergunta. Aí voltamos depois do intervalo. Amigão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, muito importante. Presta atenção agora, hein. Que tipo de cueca tu tá usando? Samba, canção ou sunguinha, cravada? Cara, imagina o cara assim, um cara durão, sendo interrogado sobre violência sexual assim. Pô, cueca, cara? Sim, tua cueca, cara. Tu tá usando o que? Samba, canção? Aquelas cavadinhas? O que que é? Olhava em volta. Cara, e todo mundo sério, ninguém dando risada, a galera assim. Cara, tô com uma cueca padrão, normal. Normal como, cara? Tu não sabe escrever cueca? Tem vários modelos, como que é a cueca que tu tá usando? Cara, é uma cueca tipo sunga, sei lá, sei lá. Que cor que é? Cara, a cor da tua cueca é branca, tem uma freadinha. O cara começou a achar graça. Ah, é branca, tá? Onde tu tava no dia tal? Tava em casa... Não, eu tava fazendo patrulha. Entendeu? Porque aí você ativou a parte dele que tá buscando a verdade. Sim, o cara tava aqui, ó. Tá, tá, tá. História é essa, história é essa, história é essa a cor da cueca. Foi embora. Onde você tava? Ah, eu tava no... Deixa eu voltar pra cá. Entendeu? Caralho, que da hora. É.